Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo à cidade do Rio de Janeiro. O Papa Francisco, que chegou por volta de 4 da tarde à base aérea do Rio e já percorreu as ruas da cidade, se encontra novamente com a presidenta Dilma Rousseff. Eles participam daqui a pouquinho da cerimônia oficial de boas-vindas ao Papa Francisco no Palácio da Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Mais cedo, o Papa Francisco foi recebido pela presidenta Dilma, ao lado do vice Michel Temer, dos presidentes da Câmara Henrique Eduardo Alves e do Senado Renan Calheiros, além dos ministros Gilberto Carvalho, Ideli Salvate, Glaze Hoffman, Antônio Patriota, Paulo Bernardo, Marta Suplicy, Helena Chagas, Manuel Dias e Leônidas Cristino. Para essa cerimônia de boas-vindas também foram o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O Papa Francisco veio ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Rio de Janeiro dos dias 23 a 28 de julho. O público estimado é de um milhão e meio de pessoas. Esse evento é voltado para jovens católicos de todo o mundo e é realizado a cada dois ou três anos. A última edição da Jornada Mundial da Juventude ocorreu em 2011, em Madri, na Espanha, e reuniu cerca de dois milhões de pessoas de mais de 190 países. Nessa cerimônia oficial de boas-vindas, a presidenta Dilma Rousseff vai presentear o Papa Francisco com uma escultura de bronze de 44 centímetros, retratando um frade lendo o livro. A obra é do artista paranaense João Turim, morto em 1949 e foi produzida na primeira metade da década de 1930. A Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro marca a primeira grande visita internacional do Papa Francisco desde a sua nomeação como líder máximo da Igreja Católica. Arenda da República e sua santidade, o Papa Francisco. Aplausos. 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 Aplausos Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos os hinos do Vaticano e o Hino Nacional Brasileiro. Aplausos 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 Amém. Podem tomar seus assentos. Senhoras e senhores, a Presidenta da República. Sua Santidade, Papa Francisco, Senhoras e senhores, com grande alegria, Papa Francisco, dou-lhe as boas-vindas ao Rio de Janeiro e ao Brasil. É uma honra para o povo brasileiro recebê-lo, honra redobrada em se tratando do primeiro Papa latino-americano. Sua Santidade, o Brasil e seus mais de 50 milhões de jovens acolhem de braços abertos os peregrinos de dezenas de países que vieram para esta grande celebração que é a Jornada Mundial da Juventude. Saúdo, em particular, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a quem agradeço os esforços dedicados que tornaram possíveis esse grande evento. A presença de sua Santidade no Brasil nos oferece a oportunidade de renovar o diálogo com a Santa Sé em prol de valores que compartilhamos, a justiça social, a solidariedade, os direitos humanos e a paz entre as nações. Conhecemos o compromisso de sua Santidade com esses valores. Por ser o sacerdócio entre os mais pobres, que se reflete até mesmo no próprio nome escolhido como Papa, uma homenagem a São Francisco de Assis, sabemos que temos diante de nós um líder religioso sensível aos anseios de nossos povos por justiça social, por oportunidade para todos e dignidade cidadãos. Lutamos contra um inimigo comum, a desigualdade, em todas as suas formas. Essa convergência orienta o diálogo do Estado brasileiro com todas as religiões, um diálogo marcado pelo respeito à liberdade de crenças e de culto e pela convivência com a diferença. Não poderia ser distinto em um país que acolheu e acolhe todas as culturas e todas as religiões. Em seu discurso de 16 de maio, Vossa Santidade manifestou preocupação com as desigualdades agravadas pela crise financeira e o papel nocivo das ideologias que defendem o enfraquecimento do Estado, reduzindo sua capacidade de prover serviços públicos de qualidade para todos. Manifestou sua preocupação com a globalização da indiferença, que deixa as pessoas insensíveis ao sofrimento do próximo. Compartilhamos e nos juntamos a essa posição. Estratégias de superação da crise econômica, centradas só na austeridade, sem a devida atenção aos enormes custos sociais que ela carreta, golpeiam os mais pobres e os jovens, que são, pelo mundo afora, as principais vítimas do desemprego. Geram xenofobia, violência e desrespeito pelo outro. O Brasil muito se orgulha de ter alcançado extraordinários resultados nos últimos 10 anos na redução da pobreza, na superação da miséria e na garantia da segurança alimentar à nossa população. Fizemos muito e sabemos que ainda há muito o que ser feito. Nesse processo, temos contado com a profícua parceria com a Igreja. As pastorais católicas, por exemplo, têm sido importantes parceiras do governo brasileiro na atenção aos segmentos mais vulneráveis de nossa população, como também na promoção da defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes, na defesa dos direitos das pessoas que vivem nas ruas, na garantia da dignidade dos direitos nos presídios. Temos buscado apoiar a disseminação das experiências brasileiras em outros países. Agora mesmo, estamos engajados no apoio à adoção de tecnologias sociais para melhorar a capacidade produtiva entre pequenos agricultores na África e para criar canais de comercialização que lhes permitam obter resultados econômicos mais justos e adequados, inclusive por meio do fornecimento de alimentação escolar. Apoiamos também a difusão de programas de transferência de renda do tipo do Bolsa Família em vários países da África e da América Latina. Acreditamos que o apoio da Igreja, apoiando esses processos, pode transformar iniciativas ainda pontuais em iniciativas globais, em iniciativas efetivas para garantir a segurança alimentar e combater a pobreza e a fome no mundo. Sabemos que a fome e a sede de justiça têm pressa. A crise econômica que desemprega e retira oportunidade de milhões pelo mundo afora nos obriga a um novo senso de urgência para combater a desigualdade. A participação de Vossa Santidade, um homem que veio do povo latino-americano, que veio da nossa irmã vizinha argentina, agregaria mais condições para criar uma ampla aliança global de combate à fome e à pobreza, uma aliança de solidariedade, uma aliança de cooperação e humanitarismo, disseminando as boas experiências, entre outras, aquelas obtidas aqui no Brasil. Santidade, nós brasileiros somos mulheres e homens de fé. A fé é parte indelével do espírito brasileiro. Falo da fé religiosa e falo também da crença que cada um de nós, brasileiras e brasileiros, temos quanto à nossa capacidade de melhorar nossa vida. A crença que o amanhã pode ser melhor que hoje. Essa crença que nós mesmos e em nós mesmos e no outro é um dos traços marcantes do povo do meu país. Sabemos que podemos encarar novos desafios e tornar nossa realidade cada vez melhor. Esse foi o sentimento que moveu, por exemplo, nas últimas semanas, centenas de milhares de jovens a ir às ruas. Democracia, como sabe, vossa santidade, gera desejo de mais democracia. E inclusão social provoca cobrança de mais inclusão social. Qualidade de vida desperta anseio por mais qualidade de vida. Para nós, todos os avanços que nós conquistamos são só um começo. Nossa estratégia de desenvolvimento sempre vai exigir mais, tal como querem todos os brasileiros e todas as brasileiras. Exigem de nós aceleração e aprofundamento das mudanças que iniciamos há 10 anos. A juventude brasileira tem sido protagonista nesse processo. E clama por mais direitos sociais, mais educação, melhor saúde, mobilidade urbana, segurança, qualidade de vida na cidade e no campo com respeito ao meio ambiente. Os jovens exigem respeito, ética e transparência. Querem que a política atenda aos seus interesses, aos interesses da população e não seja território dos privilégios e das regalias. Desejam participar da construção de soluções para os problemas que os afetam. Os jovens querem viver plenamente. Estão cansados da violência que muitas vezes os torna a principal vítima. Querem dar um basta a toda forma de discriminação e ver valorizadas sua diversidade e suas expressões culturais. Tal como em várias partes do mundo, a juventude brasileira está engajada na luta legítima por uma nova sociedade. E esse é um momento muito especial para a realização dessa jornada mundial da juventude. Potencializa o que os jovens têm de mais valioso e revigorante. E isso nós estamos vendo aqui nas ruas do Rio de Janeiro. A alegria, o otimismo, a fraternidade, a coragem e valores cristãos. É oportunidade para discutir e buscar todos os novos valores para renovar as esperanças por um mundo melhor. Estou certa que essa celebração da juventude durará muito mais que os seis dias da programação oficial e perdurará no coração de todos os que dela participarem. Seja bem-vindo ao Brasil, Papa Francisco. Sejam bem-vindos, jovens de todo o mundo. Sitam-se em casa, nesta cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. E em todo o Brasil. E levem daqui, como melhor lembrança, o carinho do nosso povo. Muito obrigada. Senhoras e senhores, sua santidade, o Papa Francisco. Senhora Presidenta, ilustres autoridades, irmãos e amigos, Quis Deus, na sua amorosa providência, que a primeira viagem internacional do meu pontificado me consentisse voltar à amada América Latina, precisamente ao Brasil, nação que se gloria de seus sólidos laços com a séria apostólica e dos profundos sentimentos de fé e amizade que sempre uniram de modo singular ao Sessor de Pedro. Do graças a Deus pela sua benignidade. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas traigo o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. E desejo que chegue a todos e a cada um a minha salvação. A paz de Cristo esteja com vocês. Saúdo com deferência a Senhora Presidenta, os ilustres membros de seu governo. Obrigado pelo seu generoso acolhimento. E por suas palavras que externaram a alegria dos brasileiros pela minha presença em sua pátria. Cumprimento também o Senhor Governador deste Estado que amavelmente nos recebe na sede do governo, e o Senhor Perfeito do Rio de Janeiro, bem como os membros do Corpo Diplomático acreditado junto ao governo brasileiro, e as demais autoridades presentes, e todos quantos se prodigalizaram para tornar realidade esta minha visita. Quero dizer uma palavra de afeto a meus irmãos no Episcopal sobre quem possa a tarefa de guiar o rebanho de Deus neste imenso país e as suas armadas igrejas particulares. Esta minha visita outra coisa não quer senão continuar a missão pastoral própria do Bispo de Roma de confirmar os seus irmãos na fé em Cristo, de animá-los a testemunhar as razões da esperança que dele vem e de incentivá-los a oferecer a todos as inesgotáveis riquezas de seu amor. O motivo principal da minha presença no Brasil, como é sabido, transcende as suas fronteiras. vim para a jornada mundial da juventude. Vim para encontrar os jovens que vieram de todo o mundo atraídos pelos braços abertos ao Cristo Redentor. Elas querem agasalhar-se no seu braço para junto ao seu coração ouvir de novo o seu potente e claro chamado e de faceis discípulos entre todas as nações. estes jovens provendam diversos continentes, falam línguas diferentes, são portadores de variegadas culturas e, todavia, em Cristo, encontram as respostas para as suas mais altas e comuns aspirações e podem saciar a fome de verdade límpida e de amor autêntico que os emanem para além de toda a diversidade. Cristo abre espaço para eles pois sabe que energia alguma pode ser mais potente que aquela que se desprende do coração dos jovens quando conquistados pela experiência de sua amizade. Cristo bota fé nos jovens e confiar... Cristo bota fé nos jovens e confiar-lhes o futuro de sua própria causa. Ide, faceis discípulos, ide para além das fronteiras do que é humanamente possível e criem um mundo de irmãos. Também os jovens botam fé em Cristo. Eles não têm medo de arriscar a única vida que possuem porque sabem que não serão desiludidos. O Nishar está minha visita ao Brasil. Tenho consciência de que ao dirigir meus jovens falarei às suas famílias, às suas comunidades eclesiais e nacionais de origem, às sociedades nas quais estão inseridos, aos homens e às mulheres dos quais em grande medida depende o futuro desta nova geração. Os pais usam dizer por aqui os filhos são a menina dos nossos olhos. Que bela expressão da sabedoria brasileira que aplica aos jovens a imagem da pupila dos olhos, janela pela qual entra a luz regalando-nos o milagre da missão. O que vai ser de nós se não tomáramos conta dos nossos olhos? Como haveremos de seguir em frente o meu auspício e que nesta semana cada um de nós se deixe interpelar por esta desafiadora pergunta? E atenção, a juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo. É a janela. E por isso nos impõem grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço. Isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para seu pleno desenvolvimento. Ofrecer a ele fundamentos sólidos sobre os quais construir a vida. Garantir-lhe segurança e educação para que se tome aquilo que ele pode ser. Transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida merece ser vivida. Asegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica suscitando nele criatividade do bem. Entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana. Despertar nele as melhores potencialidades para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com estas atitudes recebemos hoje o futuro que entra pela janela dos jovens. concluindo, peço a todos a delicadeza da atenção e, se possível, a necessária empatia para estabelecer um diálogo de amigos. Nesta hora, os braços do Papa se alargam para abraçar a inteira nação brasileira na sua complexa riqueza humana, cultural e religiosa. Desde a Amazônia até os Pampas, dos sertões até a Pontanal, dos hilarejos até as metrópoles, ninguém se senta excluído do afeto do Papa. Depois de amanhã, se Deus quiser, tenho em mente recordar-lhes todos a Nossa Senhora Aparecida, invocando sua proteção materna sobre seus lares e família. Desde já, a todos abençoe. Obrigado pelo acolhimento. solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares enquanto são apresentadas as comitivas. Neste momento, a Presidenta da República apresenta a sua comitiva. Você está ao vivo na TVNBR e acompanha a cerimônia oficial de boas-vindas ao Papa Francisco no Palácio da Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Neste momento, o Papa Francisco é apresentado pela Presidenta Dilma Rousseff e a sua equipe. Aí o governador, Sérgio Cabral, Presidente do Senado, Presidente do Senado, Renan Calheiros, do da Câmara, Henrique Eduardo Alves, Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ministro Antônio Patriota, das Relações Exteriores, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e os ministros, Glaise Hoffman e Paulo Bernardo, se acompanha a cerimônia, de boas-vindas, a cerimônia oficial que o governo brasileiro preparou para a chegada do Papa Francisco. Neste momento, a Presidenta Dilma apresenta a sua equipe ao Papa. Agora há pouco, a Ministra Marta Suplicy, da Cultura, Ministro da Integração, Fernando Bezerra, Agora a Ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat, Você acompanha ao vivo, aqui na TVNBR, a cerimônia oficial de boas-vindas ao Papa Francisco, cerimônia realizada no Palácio da Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, a Presidenta Dilma participa de uma reunião reservada com o Papa. Presidente do IPEA, Marcelo Nery, sendo apresentado ao Papa. Moreira Franco, também cumprimentando o Papa. o Papa. Obrigado. Obrigada. A Jornada Mundial da Juventude, que tem um público estimado de um milhão e meio de pessoas. A jornada começa amanhã e tem previsão para terminar no dia 28 de julho. O evento é voltado a jovens católicos de todo o mundo. A vinda do Papa é a primeira grande visita internacional desde sua nomeação como líder máximo da Igreja Católica, em 13 de março deste ano. Além dos eventos relacionados à Jornada Mundial da Juventude, o Papa vai visitar a comunidade de Varginha, no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, também o Hospital São Francisco de Assis, além do Santuário Nacional de Aparecida em São Paulo. Neste momento, Sua Santidade, o Papa Francisco, apresenta a sua comitiva. Você está ao vivo na TVNBR acompanhando a cerimônia oficial de boas-vindas ao Papa Francisco. Neste momento, ele apresenta a comitiva do Papa à Presidenta Dilma Rousseff. E logo mais, a Presidenta Dilma vai presentear o Papa Francisco com uma escultura de bronze de 44 centímetros que retratam o Frade lendo um livro, escultura do artista paranaense João Turim, morto em 1949. Ela foi produzida na primeira metade da década de 1930. Essa troca de presentes faz parte do protocolo de encontro entre chefes de Estado. Lembrando que o Papa Francisco está no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, que é o maior encontro internacional de jovens com o Papa. A Jornada foi fundada, foi criada pelo Papa João Paulo II, em 1984. A primeira edição foi realizada em Roma, em 1986. Na última, em 2011, o evento reuniu mais de 2 milhões de pessoas em Madrid, na Espanha. A Jornada Mundial da Juventude é realizada a cada 3 anos. Mas, para não coincidir com a Copa do Mundo de 2014, a edição do Rio de Janeiro foi antecipada para 2013. Você está ao vivo na TVNBR, acompanhando a cerimônia oficial de boas-vindas ao Papa Francisco, no Palácio da Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Mais cedo, ele foi recebido na base aérea do Rio pela presidenta Dilma Rousseff, com honras militares. Também pela equipe de governo que acompanhava a presidenta Dilma. Lá também foi recebido por um coral, formado por crianças e jovens, executando várias músicas em homenagem ao Papa Francisco. E a previsão do Ministério do Turismo é de que, para a Jornada Mundial da Juventude, somente da América do Sul, em especial do Chile, Peru e Argentina, devem vir muitos peregrinos de ônibus. Só para o desfile do Papa, em Copacabana, o Ministério calcula a possibilidade de um milhão de pessoas. Esse desfile está previsto para acontecer no dia 26. Estão marcadas as confissões e a Via Sacra na Praia de Copacabana. Na Praia de Copacabana. No dia 27, no sábado, e no dia 28, o Papa Francisco participa de uma vigília no Campo da Fé, uma área que foi totalmente preparada para receber o Papa, que fica em Guaratiba, na zona oeste do Rio. E nesse mesmo local, no domingo, é que será realizada a missa, que é o ponto alto da visita do Papa. Doce 53, no Sábado, e no segundo local, da cerimônia de boas-vindas do Papa Francisco, do Palácio da Guanabara. São esperadas um milhão e meio de pessoas para a Jornada Mundial da Juventude, o evento para o qual o Papa veio para o Rio de Janeiro. Essa que é a primeira viagem internacional do Papa Francisco, desde sua nomeação como líder máximo da Igreja Católica, em 13 de março deste ano. Lembrando que após essa cerimônia, o Papa e a Presidenta Dimo vão participar de uma reunião particular, de um encontro reservado, e o primeiro compromisso oficial do Papa será realizado apenas nesta terça-feira. O Papa chegou na tarde de hoje, na base aérea do Rio de Janeiro, foi recebido lá com honras militares, pela Presidenta Dilma e equipe, também com o Vice-Presidente Michel Temer, vários ministros, e por um grupo de jovens, de crianças e jovens, que executaram várias músicas brasileiras em homenagem ao Papa. Você acompanha a cerimônia de boas-vindas do Papa Francisco, com a Presidenta Dilma, no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, palácio que é a sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. O Papa e a Presidenta seguem, logo em seguida vão participar de um encontro, uma reunião reservada. É impossível ver um pedacinho da bandeira do Brasil, muito provavelmente a Presidenta presenteando o Papa com a bandeira do Brasil. O Papa que veio para o Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro, para participar da Jornada Mundial da Juventude. Essas são imagens ao vivo, de dentro do Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, onde o Papa Francisco, após uma breve cerimônia, foi recebido pela Presidenta Dilma. Ambos falaram ali ao público presente. Tanto o Papa quanto a Presidenta apresentaram as suas equipes e agora devem participar de um encontro reservado. O Papa Francisco está no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, o evento que deve contar com a presença de mais de um milhão e meio de jovens católicos de várias partes do mundo, além do Brasil. Agora, a Presidenta Dilma e o Papa Francisco seguem para o encontro reservado. Você acompanhou ao vivo a cerimônia oficial de boas-vindas ao Papa Francisco, no Palácio da Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. A Presidenta Dilma participou da cerimônia e agora vai se reunir com o Papa. Durante o discurso, Dilma disse que o Brasil e os jovens brasileiros recebem o Papa Francisco de braços abertos. A Presidenta afirmou ainda que a presença de Francisco no Brasil aproxima as relações políticas e econômicas com o Vaticano. Dilma ressaltou que o Brasil e a Igreja Católica têm uma luta em comum, a desigualdade social. O Papa Francisco veio ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, o Encontro Internacional de Jovens Católicos, que será realizado entre os dias 23 e 28 de julho, na capital fluminense. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.